Olá, meus caros amigos do YouTube, como é que nós estamos? Eu sei, estou sem camisola porque estou a morrer de calor. Deem-me um segundo, não se vê os meus... Pois pronto, como vocês viram no título, sim, vamos reviver uma coisa que eu já não revivo há 3 fucking anos, pessoal. Para ser mais exato, há 3 anos. Vocês lembram-se? Sim, aqui há atrasado, vamos dizer assim. Eu mostrei-vos uma música, né? Eu mostrei-vos uma música do Jardim da Celeste. Eu estou com vergonha porque eu tenho aqui a coisa à minha frente, aqui, justamente. Mais especificamente, o Jardim da Celeste de 1995, pessoal. Já, de 1995. E o que é que eu quero coisar com isso? O que é que eu quero coisar com isso? É, eu não quero coisar nada, pessoal. Não quero coisar nada. Coisar no sentido... Eu não quero... Quero que vocês, sim, quero que vocês sintam, digamos, a nostalgia, né? Quero que vocês sintam a nostalgia, que é voltar aos velhos tempos de 2021. Vão a perceber aos velhos tempos de 2021. Porque... Como é que eu entendi isso? Velhos tempos. Velhos tempos de 2021. Quando eu estava aqui, não fazia nada. Não tinha emprego, né? Não tinha emprego. Agora, provavelmente, dia sim, dia não, tenho que me levantar... Não é dia sim, dia não, mas quase tudo. Mas todos os dias tenho que me levantar às sete da manhã e deitar-me às dez. E, vamos ser honestos, e de vez em quando, e um fim de semana ou outro, tenho que ir para fora. Não para fora de Portugal, mas tenho que ir para fora. Porque, como José F. tinha dito, eu estou lá naquilo que eu tinha dito, né? E há. E aquilo é muito fodido, aquilo é muito fodido. Mas não é esse o tema do vídeo. É voltar a reviver, voltar a reviver, aquilo que eu mostrei em 2021. Mas desta vez, pessoal, mas desta vez, espero que vocês me ouçam, mas desta vez, como é que eu hei de dizer? Com a nostalgia, vá, com a nostalgia, aquilo merece. Porque eu, na altura, como eu ouvi aquilo a primeira vez de noite, eu ouvi aquilo de madrugada, e disse, não, eu tenho que gravar para o meu canal. Quase tudo o que eu penso. Não. Quase tudo o que eu vejo, de novidade, e essa interessante, eu gravo para o meu canal. E depois eu me... Já, tenho que gravar porque é assim que eu consigo 766 vídeos de inspirações. Coisas boas. Algumas, algumas coisas batem boas visualizações, outras não. Outras são uma merda. Mas então, vamos lá. Quem se lembra? Quem se lembra disto, pessoal? O que é 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 o que Não sei se vocês recordavam disto, mas é isso. Esta é a música que eu vos mostrei em 2021. Na altura eu até fiz a enumeração, a menção ao Ant nasceu em 1994 ou 1995, já não me lembro. Julguem-me por não saber quando é que o Ant nasceu. Julguem-me. Só vos quero dizer que esta música é um excerto de um pequeno filme ou, neste caso, uma pequena série que se passa com o jardim da ceste. De 1995, vamos dizer assim. Que na altura, em 1995, era muito bem recebido pela audiência. Como é que eu ia dizer? O que diz aqui, isto é uma abertura e um excerto do programa infantil, o jardim da celeste, que dava no canal 1, em 1995. O que está a ser reproduzido pela nostalgia lusa? Não sei que porcaria é. Não sei, não? Julguem-me. Por não saber o que é que é a nostalgia lusa. Devia saber, mas não sei. Mas é isso. Eu senti saudade de voltar a falar isto. Voltar a falar isto. Já não falava isto para aí desde 2021, quando eu não fazia um caralho da vida. Quando eu estava em casa, a fazer vídeos para vocês. E agora tenho feito poucos vídeos, porque tenho-me dedicado mais ao meu trabalho. Notas que agora estou mais dedicado ao meu trabalho e não estou tão focado no YouTube antes. Dedicado-me a 100% ao YouTube e não falhava vídeo. E se falhasse um vídeo, pá, era morte do artista. Era morte do artista. Mas agora não. Eu agora estou mais dedicado ao meu trabalho do que... Como é que eu ia dizer? Do que é o verdadeiro YouTube, né? Porque eu sei perfeitamente como é o YouTube que me vai dar o dito... Coiso, né? Não é o YouTube que me vai dar o dito... A dita massa, né? Mas é isso, galera. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixem like e comentem porque isto fez parte da minha vida. Ou melhor, a música. A música do Zardinho da Celeste e tudo mais. De... Não sei, pá. Não sei. Eu posso pesquisar aqui. Aqui no YouTube. O meu computador anda um bocadinho a carvão. É por causa da... 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 Da internet. Porque de resto o meu computador é top. Mas... Mas lá está. Lá está. É o problema dele andar a carvão. É por causa da internet. Mas... Eu lembro-me mais deste Zardinho da Celeste. Eu vos vou mostrar aqui. Eu espero não tomar direitos de autor por causa disso. Tchau, tchau, tchau. Ella... O espaço de revolution!" Thanks! deixem um like e comentem porque basta quando eu não sabia eu não sei eu já nem sei eu já não sei o que é que eu quero dizer para o canal mas espero mesmo que vocês tenham gostado de reviver lá está o jardim das palestras de 1994 25 bem mesmo que vocês tenham gostado de reviver a música e tudo mais é sempre bom viver as músicas tudo é sempre bom quando nós vamos envelhecendo nós estamos cá na terra para envelhecer e para viver vamos dizer assim não é só para envelhecer é para viver nunca se esqueçam mas é isso espero mesmo que vocês tenham gostado se vocês estarem deixem like e obrigado por terem assistido e é isso também tchau